Tem alguém aí me assistindo? Oi gente! Bom dia! Hoje é sexta-feira, já são... já são não, são 6h48 da manhã Sim, acreditem gente, eu madruguei hoje, já fui na padaria, acabei de chegar, já comprei um pão quentinho E vocês devem estar muito chateados comigo gente, chateadas né? Porque essa semana eu não consegui gravar, ai gente, eu também fiquei muito chateada, mas eu não consegui, me perdoem, por favor Mas vamos lá, vamos começar a nossa sexta-feira com o pé direito, que Deus abençoe a vida de vocês Que esse dia aí seja um dia, né? Abençoado, com bênçãos O Blauzinho tá dormindo, a Nininha já entrou Hoje eu tenho muita coisa gente, pra fazer, muita coisa Deixa eu provar, que horas são Oi filha! Olha, ele tá aparecendo no vídeo! Oi meu dedecinho! Fala que você já entrou? Fala! Olha lá com o que ela tava brincando gente Eu tava brincando com o meu brinquedinho mamãe Ai gente, que delícia! Gente, aqui no Rio de Janeiro tá muito, muito, muito quente Tomara que hoje refresque, né? Ó, são 6h49 Ó, da manhã Graças a Deus É a minha cozinha Tá... Eu não deixei louça ali, ó, o pão gente Tá quentinho Quentinho, 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 ó Delícia! Aí aqui tá a cozinha Tem ali o feijão que daqui a pouco eu vou colocar pra cozinhar Tá, vou fazer um café agora pra eu tomar um café bem arretado Ontem eu lavei louça antes de dormir Aí tá assim, tranquilo por aqui Mas eu tenho bastante coisa pra fazer hoje, gente Bastante coisa É... Eu vou tomar um cafezinho E depois eu vou colocar Roupa na máquina também Tem que colocar roupinha na máquina Tem bastante coisinhas pra fazer hoje Hoje vai ser um vídeo bem recheadão Tchau! E aí Se inscreva no canal Olha gente, cafezinho já como Café preto Delícia, um pãozinho aqui Gente, tá um solzinho magnífico Magnífico, magnífico Ó, espelho com pinça Eu fiz minha sobrancelha ontem e larguei aí Agora eu vou tomar meu cafezinho da manhã Pra dar uma despertada Olha meninas, acabei de jogar uma água Com água sanitária aqui Desinfetante Né, porque a Nina faz as necessidades dela Nesse cantinho aqui Engraçado que ela só faz aqui nesse cantinho Mas eu aproveitei e joguei Ali também, ó Tá vendo? Tá secando ainda Já são sete e meia da manhã E olha gente Tá parecendo Olha que lindo Tá parecendo que Hoje vai fazer sol E eu já tô aqui, gente Suando igual Não sei o que Olha que lindo Que tá o céu, gente Tá lindo, né Ai Deus Muito obrigada Por mais um dia, né Então aqui eu já limpei Gente, eu tenho tanta coisa pra fazer Não sei nem por onde que eu começo Eu acho que agora eu vou colocar Roupinha na máquina Né Colocar uma roupinha na máquina Enquanto vai batendo Eu vou agilizando Tô suada, gente, já Enquanto vai batendo Eu vou agilizando lá dentro Porque Eu não vou passar aspirador Porque tá muito cedo E minha mãe vai me matar E o Leonardo também, né Que eu vou acordar eles E o Leonardo também vai me matar 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha, gente Aqui na panela Tá bom Aí eu vou fechar E aí E aí E vou deixar aí, gente E vou deixar aí, gente E aí 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 Caramba, tô E aí E aí aqui de tal que é muito cheiroso ele, eu coloquei ali, ó tá muito cheiro esse banheiro, botei sabonetinho ali novo, lavei o boxe, gente, passei pano aqui dentro com esse sif ultra rápido tira limo eu só lavo o boxe com ele passo o pano aqui dentro também com ele, limpei, ó privada, tá limpinho branquinho, esse pato eu joguei dentro da privada isso aqui é aquela misturinha de água e amaciante que eu toquei aqui dentro, tá super cheiroso eu toquei toalha gente vocês não estão entendendo aqui, ó, pelo lado de fora tá vendo como é que tá brilhoso, eu passei também o tira limo perfeito gente, banheirinho tá nota mil, 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 mil uma boa tapa no banheiro que tava precisando tá, ó limpinho, limpinho o feijão já cozinhou ali agora tem ainda tô ouvindo música, ó louvor essas toalhas aqui que tava no banheiro eu tenho que botar lá fora pra lavar Jesus deixa eu ver que horas são ai, glória a Deus ó 10 e 23 gente ô glória gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês eu tô mega suada parece que eu tomei um banho agora de suor mas graças a Deus eu consegui dar um tapão na minha casa que eu tava precisando eu tava mais preocupada pra falar a verdade com o banheiro porque vou jogar agora essa aqui eu tenho que botar lá pra fora o pato é aqui mesmo eu tava muito preocupada com o banheiro gente, com o meu banheiro ele tava bem sujo sabe bem sujo mesmo eu tava muito preocupada porque tô guardando aqui as coisas caraca eu tô suada de verdade gente que isso vocês são assim gente pra arrumar a casa tá mais no calor gente eu sou muito 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 tô tirando as coisas aqui puxando o banheiro nossa a casa toda tá cheirosa ó que orgulho de mim vamos lá jogar cheirinho pra ficar tudo cheirosinho essa história eu vou botar lá pra fora ó a sala ficando cheirosa gente tudo fica cheiroso né tacar aqui também ó eita tá acabando tem que fazer mais lá no quarto a menina tá lá no quarto com o Leonardo gente vou lá pra dentro ó tá deitadona lá gente vou jogar aqui nesse quartinho também é eu acho que amanhã eu vou jogar um ó show acho que amanhã eu vou deixa eu virar pra mim ai Jesus amanhã glória a Deus acho que amanhã eu vou jogar um vou botar essas toalhas essas é como é o nome disso essas cortinas tudo pra lavar acho que é isso que eu vou fazer amanhã hoje a minha porta já deu aqui fora tudo organizadinho só falta agora ó por aqui tá tudo organizadinho tá vendo só falta agora estender a roupa e arrumar meu quarto né que meu quarto eu não arrumei gente ó e o sol ainda tá tá pegando olha já coloquei comida no fogo o feijão já tá pronto ó gente tá delicioso temperadinho delícia aí aqui é o arroz ó que tá no fogo ainda ó delícia aí tá assim ó ó já lavei tudo lavei a panela a panela né esqueci o nome panela elétrica ai ai aqui gente aquela panela ali Léo vai guardar pra mim eu tô com preguiça de subir no banquinho ele vai guardar já tá lavadinha aí aqui é feijão pra congelar ó deu três potinhos ó peraí aqui dá pra ver ui ó deu três potinhos que é bom que a gente come feijão fresquinho né deixa eu ver que horas são gente meio dia minha comida tá ficando pronta glória a Deus menina tá aqui não filha você não vai entrar não seu maninho não pode não ó gente aqui no quarto eu vou ser sincera aqui no quarto eu não é não passei vassoura não passei pano tá ó não passei porque eu tô muito cansada gente muito cansada mesmo eu acordei muito cedo muito tempo que eu não faço isso despertar cedo tá então vai ficar desse jeitinho amanhã ou então mais tarde não sei se eu me animar eu dou uma ajeitadinha aqui tá não tá sujo sabe eu só tinha que trocar o forro de cama mas mais tarde qualquer coisa eu troco não sei tá é vamos lá e também gente ó meus quadrinhos eu gosto de mostrar né já estendi a roupa eita Nina ó ai gente minha perna tá doendo já estendi a roupa ó que delícia e tô batendo toalha as toalhas que estavam no banheiro e que estavam sujas tá aqui batendo vai demorar porque eu botei no modo bem sujo sabe aquele modo isso aqui tá sujinho também botei no modo bem sujo pra lavar bem aí tá ali ó a capa e é isso gente eu tô suando 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 então é isso eu vou esperar a comidinha o arroz ficar pronto e vou tomar um banho que eu tô necessitada eu tô necessitada de um banho vou tomar um banhozinho depois vou botar minha comida do Léo acho que ele não vai comer agora porque ele acordou era 11 horas eu vou comer porque eu tô com fome né e daqui a pouco eu vou colocar aquele feijãozinho ali no congelador ele vai dar aquilo ali pra mim e a casa tá limpinha bonitinha jeitazinha ah é muito bom ficar na casa assim gente eu tô com uma sensação muito boa eu nunca acordo cedo gente é muito difícil eu acordar e de ontem pra hoje eu falei não amanhã eu vou levantar cedo consegui glória a Deus então é isso eu vou fritar um ovo pra gente é não tô com vontade de comer frango carne nada disso eu vou fritar um ovinho e com feijãozinho arroz zinho é fresquinho e é isso que a gente vai comer feijão, arroz e ovo alegria do povo então é isso gente um grande beijo pra vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo não sei se ficou curto não sei se ficou longo mas estou de volta peço perdão de coração pra vocês por não ter postado o vídeo essa semana mas é isso gente fiquem na paz e até o próximo vídeo